Quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. O Balanço Geral começa a partir de agora com a imagem da pequena Isabela e com uma cobertura completa do jornalismo da TV Paranaíba em relação ao rapto de uma criança exatamente no hospital que é referência regional. Não só para a cidade de Uberlândia, são 27 municípios que são atendidos aqui, no Hospital de Clínicas da UF. E nós estamos exatamente neste local, começando o Balanço Geral de forma diferente, nessa grande cobertura que nós estamos fazendo desde as primeiras horas da manhã, desde a madrugada, acompanhando todo o desenrolar dessa história assustadora para a cidade de Uberlândia, para o nosso estado e para o nosso país. Essa é a fachada do Hospital de Clínicas da UF. Foi aqui, exatamente neste local, onde a criança foi raptada na noite de ontem. Era por volta de 23 horas e 50 minutos, quando câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher chegou até a unidade hospitalar. Ela estava de jaleco, de máscara, de óculos, de toca, entrou pelo pronto-socorro, foi até a ala do hospital onde fica a maternidade, chegou no quarto da família e encontrou a pequena Isabela. Lá neste quarto, segundo relatos, ela chegou a conversar com a família, conversar com a mãe. Em conversa com a nossa repórter Carolina Barros, a família contou que ela chegou a conversar com a mãe e até mesmo verificar a situação do peito, se ela já estava produzindo leite para atender essa criança. E disse, vou pegar a Isabela para realizar algum tipo de procedimento e daqui a pouco não se preocupe, ela vai estar de volta. Mas não foi isso que aconteceu. Posteriormente, câmeras de segurança registraram o momento que ela saiu da unidade. Ela não estava com a criança no colo, possivelmente estava dentro da mochila que ela carregava. Ela entrou em um veículo vermelho e simplesmente fugiu. Depois de um trabalho intenso de investigação, trabalho da polícia civil, da polícia militar, um trabalho que envolveu muitas e muitas frentes, a divulgação principalmente na imprensa, essa criança foi localizada já em outro estado, no interior de Goiás, na cidade de Itumbiara, que fica muito próxima aqui à cidade de Uberlândia. No primeiro momento, a informação que nós recebemos foi da localização dessa criança, posteriormente, a prisão dessa mulher. A pergunta que está todo mundo fazendo é por quê? Por que uma mulher cometeu esse tipo de crime? Por que a mulher entrou e invadiu uma instituição federal, um hospital público, para levar essa criança? E como que ela sabia? Do funcionamento da unidade. Como que ela sabia que ali, naquele horário, iria encontrar a pequena Isabela? Hoje, no Balanço Geral, a gente vai trazer uma cobertura completa sobre esse caso. O jornalista da TV Paranaíba, que desde as primeiras horas da manhã, vem noticiando. Hoje, no Balanço Geral Manhã, em primeira mão, você acompanhou imagens, que eu mostro para você mais uma vez, as câmeras de segurança. São várias e várias imagens. E essas imagens foram fundamentais para entender o veículo que foi utilizado para essa mulher. Um veículo vermelho, um Corolla, especificamente, com características fortes. E, através da tecnologia, a identificação de placa ajudou a polícia a verificar o destino, o deslocamento. Como nós estamos falando do Hospital de Clínicas da UF, nós estamos muito próximos a rodovias federais. E foi exatamente esse trajeto que o carro fez. Passou por pontos de pedágio, pontos que foram verificados por câmeras de segurança. E, nessa troca de informações da Polícia Civil, aqui do nosso estado, com a Polícia Civil, lá do estado de Goiás, a criança foi localizada. E essa mulher foi presa. Há poucos instantes, o pai da pequena Isabela, juntamente com outros familiares, saíram aqui do Hospital de Clínicas, em direção à cidade de Itumbiara, para que este encontro aconteça. Para que, logo, essa pequena criança esteja nos braços da família. Quero agradecer você pela companhia, você que, a partir de agora, está com a gente, conectado nessa grande discussão que nós vamos fazer. Em todas as telas, você sabe, nas plataformas digitais, você que me acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, fique à vontade para participar e comentar sobre esse tema, mas que revela também uma outra situação. A fragilidade da segurança em um hospital que é referência na nossa cidade. Mas o balanço geral começa hoje bem diferente. Além do apresentador, desse amigo de vocês estar aqui, eu não estou sozinho. Deixa eu chamar a família, parte da família da criança que está aqui. Essa daqui é a avó paterna, é a irmã da avó paterna, a tia. A avó que é da cidade de Itupaciguara, né, vó? Ela veio para cá, porque imagina, poxa, a partir do momento que você recebe a notícia, ó, a Isabela está nascendo, a festa da família, mas nunca imaginava, né, vó, que você passaria por isso. Primeiramente, o seu nome certinho. Meu nome é Nildélia Vicente da Silva. Nildélia, você chegou antes do parto acontecer? Eu cheguei agora de manhã, quando eu soube da notícia. Inclusive, era para eu ter vindo ficar com a outra pititinha, para ela vir para o hospital, mas só que não deve ter dado tempo. Então, quando me ligaram falando que tinha roubado a menina, caiu o meu chão, eu fiquei, nossa, desnorteada até agora, minha mente não está boa, estou com uma dor de cabeça, estou tremendo até agora, não acredito. Mas, assim, pensando, todo momento que ela seria encontrada, graças a Deus. E, assim, meu filho está muito mal, porque ele tem problema de gastrite nervosa, tadinho, e está à base de remédio. Minha nora, graças a Deus, é mais calma, é muito religiosa. E é por Deus mesmo, né, gente? Como que pode uma médica entrar dentro de um hospital desse, ir lá pegar a criança no colo da mãe, e depois levar a menina embora? Nossa, meu medo era, assim, de ser traficante, dessa mulher passar essa criança para outra pessoa, mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Rastrearam ela, ela no carro dela, e o tempo inteiro no carro, e aí foi fácil de localizar ela. O que a avó disse em relação à questão dela ser uma médica, são possibilidades que estão sendo apontadas, e a partir do momento estão sendo investigadas, existe realmente essa possibilidade dela ser uma profissional da área da saúde. Inclusive, existe, né, informações que foram repassadas, que a criança estava até numa clínica na cidade de Tumbiara, que estava bem. São investigações que vêm chegando, informações, melhor dizendo, que vêm chegando por parte da Polícia Civil em relação a esse trabalho. Mas, vó, além do desespero, com a notícia, você ficou também preocupada com o seu filho, então... Ficou preocupada porque, inclusive, a psicóloga estava acompanhando eles lá, e a psicóloga me pediu, olha, fica com o seu filho, porque ele não está bem, a gente está medicando ele, e tudo, e como eu sei que ele é muito fraco, né, nessas situações, mas... E que ele é muito amoroso, é um pai muito amoroso, ela também é muito amorosa, até tem a outra netinha que tem três aninhos só, e o meu filho preocupado, como que eu vou falar, mãe? Como que eu vou falar para a passarinha da Isabela? Como que eu vou explicar para ela? Falei, meu filho, a única coisa que eu posso te falar é que eles vão encontrar, eles vão encontrar, Deus é pai, e vai achar hoje ainda. E graças a Deus, nossa senhora, eu estou sem chão até agora, porque eu cheguei, não fiquei nem uma hora, e aí já começou, que eu fui zoar, eu fui encontrada, polícia daqui, né, da UFO, já entrando em contato com as pessoas, com os outros policiais, e aí foi caindo a notícia, e graças a Deus, deu tudo certo. A senhora falou com o seu filho recentemente, seu filho ainda está em deslocamento, não encontrou a pequena Isabela ainda não. Ele está, agora já chegou em Tumbeara, acabei de falar com ele, mas ele vai me ligar, até estou de olho no celular, e falei, você manda para mim uma fotinha com ela nos braços, para a gente acreditar mais. Está todo mundo querendo exatamente isso. Nossa, gente, olha, a gente é filho, é neto, é mais que filho para a gente ainda. Então, nós estamos muito abalados, muito abalados, mas agora é só alegria, esperar a Isabela chegar. Esperar a Isabela chegar. Vou pedir para a vó dar uma licencinha, a tia fica aqui do meu lado, tem uma ambulância querendo sair, nós estamos ao vivo, é isso mesmo, ao vivo, acompanhando a movimentação, até porque nós estamos em frente à unidade de pronto atendimento do Hospital de Clínicas da UF, existe ambulância chegando, paciente chegando, e a gente hoje está acompanhando de perto toda o desenrolar dessa história. Mas eu estou aqui com a tia, porque a tia estava me contando, gente, em off, quando eu falo em off, foi antes da minha entrada, da minha participação ao vivo, o momento que ela entrou no quarto da família para contar para quem estava lá, inclusive, para o pai da Isabela, que a criança foi localizada. Mas vamos dar uma licencinha, a ambulância está saindo, ao vivo, jornalista da TV Paranaíba, acompanhando tudo de perto, diferente do que normalmente nós estamos no estúdio, nós estamos hoje aqui, junto com diversos e diversos familiares, diversas e diversas pessoas, contando essa história que foi registrada aqui na cidade de Uberlândia. Contando essa história que foi registrada aqui em Uberlândia. Mas, tia, como foi receber a notícia que a criança foi localizada e, posteriormente, chegar no quarto, correndo praticamente para contar tudo isso? Fui te falar uma coisa, foi a melhor notícia que eu já dei na minha vida. A gente estava conversando com um policial aqui fora, sabe, sobre ela ter passado no pedágio, e placa, e não sei o quê. Aí, de repente, ele falou, peraí, vocês querem uma notícia boa? Aí, todo mundo ficou assim, a neném já está nos braços da civil lá em Itumbiara. Aí, eu não aguentei, sabe, nós saímos correndo para ir lá dentro, falar com o Juninho, sabe? É, Juninho é o pai dela, meu sobrinho. Isso. Aí, quando eu abri a porta, assim, que eu olhei para a Efe Juninho, encontraram ela, está lá em Itumbiara. Aí, ele olhou para mim, tipo, sabe, o que você está falando, tia? Encontraram meu bebê? Aí, é só emoção, né? Depois disso aí, acho que eu não vou chorar nunca mais na minha vida, porque o tanto que eu chorei hoje. Mas, graças a Deus, ele está chegando lá em Itumbiara, a gente vai trazer ela, a gente vai esperar ela aqui, porque ela está bem famosa, né? E a gente não conhece ela ainda, né? Mas já está famosa. Você chegou aqui no começo da manhã? Foi, porque foi assim, a gente não sabia que já estava ganhando neném, porque ele falou que ela ia ganhar neném no final de semana. Então, ele colocou essa mensagem no grupo da família de madrugada. Então, estava todo mundo dormindo. Uma, viu, e aí foi passando, e eu cheguei às sete horas da manhã. Acordando para ir trabalhar, e aí ficou aquele alvoroço, né? Viemos todo mundo correndo para cá para ver o que podia ser feito, né? E postar nas redes sociais, para ver, pedindo ajuda para todo mundo, para os amigos, né? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, falando especificamente do hospital, para você entrar e dar essa notícia, não é tão simples, né? Não, então, quando a gente foi... Tem protocolos ali de entrar... Quando a gente foi entrar para ver o Juninho, mas a Natália, ainda não tinha notícia nenhuma da neném. Aí foi uma burocracia para você entrar ali. Inclusive, eu perguntei para a moça lá, eu falei assim, vocês fizeram isso com a moça que roubou a minha sobrinha aqui? Fizeram essa burocracia para ela entrar também, porque ela entrou, roubou, né? E a gente está aqui, né? Passando por isso para entrar, para ver a família. Aí, né? Fazer o quê? Mas eu não sei, eu acho que eles tinham que colocar um negócio mais difícil para entrar aqui. Mesmo o médico, essa médica tinha que estar lá. Era o lugar dela? Ela é neurologista? São informações que estão chegando ainda não totalmente confirmadas. Mas, Vó, fica à vontade. Não, só dizendo que é uma burocracia muito grande, né? Para a gente entrar aqui. E assim, como que essa mulher ainda pôs na bolsa, né? Saiu com essa menina, gente do céu! O meu maior medo era de ser, né? Um traficante, né? De passar essa menina para outra pessoa. Mas, graças a Deus, só estava ela. E no carro dela. E foi mais fácil, eu acho, para a polícia, né? Rastrear e foi passando os pedágios, né? E, nossa, mas, enfim, tá... Inclusive, o meu sobrinho, Juninho, já postou que a neném nasceu com problema. Isso. Não sei se vocês viram, né? Só que, graças a Deus, não, ele teve essa ideia, assim, para ver se a pessoa que roubou se sensibilizava e deixava ela no hospital. Olha, essa informação, essa informação é nova. É. Informação nova que acaba de chegar. Porque existe essa preocupação a partir do momento que o pai fez até um apelo para a imprensa, foi ideia dele de falar que a criança tinha um problema cardíaco, um problema raro. Isso. E que essa criança... Não, e até na conversa que ele teve com a nossa equipe, ele disse, assim, é... Ela pode ter pouco tempo de vida, pode não dar tempo. É. Pode não dar tempo. Vamos fazer o seguinte, para você que está acompanhando o Balão Geral e sabe da programação toda, extensa da TV Paranaíba em relação a esse caso, o Edson Ferreira, o Juninho, né, carinhosamente chamado aqui pela família, o Juninho, ele conversou com a nossa equipe anteriormente. Eu vou mostrar agora o que ele falou com a nossa equipe e explicar sobre essa novidade que a família está trazendo aqui para a gente. Acompanhe comigo, olha só. E ela se passou por médico e enganou todo mundo que estava no quarto. Eu acho que é aqui, ó. Com roupa de médico, bem articulada, falando bem. Chegou e como aqui na UFU, troca de médico, de enfermeiro toda hora, né, ela, não, eu sou pediatra e tal, foi falando e pegou todo mundo de surpresa. E aí o neném estava com fome, já tinha um tempinho, e aí ela, não, o que vocês estão precisando? Inclusive tocou na minha esposa, viu se ela tinha leite no peito e tal. Não, mas a câmera, aqui, ó, a câmera lá. O que faz, coitado? Eu não conseguia ir do acesso. Custou nove meses aí, pelejando, coitado. Deu diabetes gestacional, um monte de coisa, um monte de probleminha. Pra chegar aí, ó, uma mulher dessa fazer uma coisa dessa. Quem vê, quem suspeitar de alguma coisa dessa mulher que está nas fotos aí, rodando aí, é denunciar, porque a gente só quer a nossa filhinha. Só isso. a menina tem tem uns probleminhas, saiu com cíndrome raro lá, problema cardíaco. Então, é uma menina especial, ela não vai aguentar muito tempo, essa pessoa tem que tocar no coração dela e trazer ela de volta. De volta. É só isso que a gente quer. tá aí, tá aí, tá aí esse pai conversando e falando exatamente disso. Ela tem uns probleminhas cardíacos, então tem que tocar no coração das pessoas pra que essa criança seja trazida o mais rápido possível. E foi uma ideia que surgiu e ele falou, muito rápido. Mas eu, assim, achei ele super inteligente na hora de falar isso, porque de repente a mulher pensa, tô roubando uma criança, mas ela tá doente, pode morrer aqui, né? Talvez a nossa ideia também era isso, né? Era abandonar por ela ter problemas. Mas graças a Deus, eu conheci ela pelas fotos, porque desde a hora que ela nasceu, meu filho tirou... Perfeita. Perfeita, uma saúde perfeita e linda, linda, linda. E famosa, né? E vamos babar muito ainda por causa dela. Nossa Senhora, a pequena Isabela pra nós, vou te falar, foi um susto muito grande, mas graças a Deus. Chegou causando mesmo. Chegou causando. Quem sabe não vai ser o atriz, né? Bom, estamos hoje, neste momento, sorrindo, felizes, depois desse desfecho todo, mas há pouco tempo a situação era bem diferente. Mas que bom que nós estamos aqui trazendo esse desfecho, é o que a gente gostaria. E a todo momento que eu estou aqui conversando com elas, elas estão olhando lá para o estacionamento. Vamos mostrar o estacionamento? Pessoal, acho que eu não estou aqui no HC da O. Eu estou. Estou aqui, ó. Hospital de Clínicas, lembrando que EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que faz exatamente a administração desse hospital, e aqui é o estacionamento. Elas estão o tempo todo verificando se um veículo da polícia, da polícia civil principalmente, não se aproxima porque... Nossa, o coração está aqui, ó, a mil. Do jeito que ele saiu, a gente ficou e vai ficar até ela voltar. Para a gente conhecer ela, pegar ela. Estamos aqui na esperança que ela vai chegar lindamente. agora, o parto foi tranquilo, tem informações, foi parto normal, precisou fazer cesárea? Foi cesárea. E a mãe está se recuperando? É, está se recuperando. Eu não sei bem direitinho como que foi, mas porque eu cheguei de manhã e já começou o alvoroço, né? Mas, pelo que eu vi, foi cesárea, sim. Pelo que o meu filho me falou. Não tive nem tempo de conversar direito com ele. A mãe foi muito importante para essa família pela tranquilidade dela. Sim. Porque enquanto o Edson estava... Não, o Juninho não conseguia falar, tadinho. Ela acalmava ele. Ela acalmava ele, porque o meu filho é muito nervoso, acho que puxou a mãe, sabe? E a gente não tem muita... Não é muita tensa cintura, né? Em relação a isso, é normal. Eu cheguei, fui acalentar ela, ela me acalentou. Então, é uma criatura de Deus mesmo, muito religiosa. Nossa, a minha nora é uma gracinha, é super mãe. É fundamental nesse processo para dar tranquilidade. Foi. E ela acreditava nesse processo? Acho que é ela que estava acalmando todo mundo, porque não tinha como, sabe? Você chegar e dar uma palavra e falar, fica calma. Tipo, você chega tremendo e fala, fica calma. Não tem jeito. Estava todo mundo muito nervoso. E quando recebeu a notícia, também, tranquila, mais feliz. Ele chorou muito. Acho que foi a notícia mais gostosa, sabe? Que eu dei, que todo mundo ouviu e o hospital, o corridor, todas as enfermeiras lá fora, todo mundo aplaudindo, sabe? Foi top. Foi uma emoção bem diferente, sabe? Agora tem uma outra questão que a gente precisa falar, que é a questão da estrutura de segurança. Evidentemente. O que vocês perceberam, principalmente conversando com a família, em relação a todo o atendimento que foi feito, e até mesmo em relação à segurança, algum profissional chegou a conversar com vocês sobre isso? Não. Ninguém chegou na gente. A gente ficou aqui o tempo todo, de manhã, não veio ninguém. vocês acabaram descobrindo da imprensa mesmo? É, com a polícia, que a gente, na verdade, a polícia também estava, eles não podem falar, né, muita coisa, mas a gente estava conversando com eles a hora que deram a notícia para a gente, que tinha encontrado. Mas assim, igual a placa, essas coisas, eu perguntava para os jornalistas, que tem muitos aí, né, mas aí, assim, cada um falava uma coisa e todo mundo sabia a mesma coisa, na verdade, porque estava difícil. Na verdade, foi feito um mutirão, né, para tentar, a primeira coisa era localizar essa criança e a mulher. Isso aí. Quando eu fiquei sabendo que ela tinha passado num pedágio e que eles tinham visto o carro, mas não tinham conseguido pegar a placa, daí eu não aguentei, eu falei para o meu filho, olha, eles não sabiam se ela tinha ido para São Paulo ou para Goiânia. Daí eu pensei, nossa, meu Deus do céu, então eles vão pegar que ela está no carro dela ainda, né, então eles vão rastrear e vamos pegar ela, vamos pegar ela nessas, não sei nem como que foi, porque até agora a gente está meio isoso, né, Léia, a gente não... Mas a melhor coisa, a gente às vezes reclama de pedágio, de pagar pedágio, mas foi a melhor coisa. É, porque se não fosse o pedágio, não tinha encontrado ela, ninguém sabia para que lado que ela tinha ido. Se ela tivesse deslocado às vezes para um bairro aqui dentro da cidade, seria até mais difícil. Tipo, foi melhor ela ter saído da cidade porque foi mais fácil de encontrar. porque talvez se ela tivesse escondida aqui dentro da cidade numa casa aí, ninguém ia saber, ela podia, né, esperar, ganhar tempo para fazer o que ela... Ninguém, quem sabe, o que ela queria fazer com essa criança. Agora, a família toda daqui, a família da região, como que é? É, eu moro aqui há 32 anos. Nós somos goianos. Então já... Tudo de Goiás? Tudo de Buriti Alegre, sabe? Só que aí, assim, minha mãe mora em Goiás. Ela foi levada para Itumbiara. Minha mãe mora em Buriti Alegre, que é colado ali em Itumbiara. Então, tem... Nós temos parentes em Goiânia, Buriti Alegre, aqui em Uberlândia, Tupaciguara, tudo esparramado. Mas, graças a Deus, somos muito unidos em tudo, né? Graças a Deus. Nossa Senhora. Para vocês continuarem aqui comigo, e deixa eu pedir licença para você que está aí do outro lado, até para conversar com a nossa equipe, né? Desde as primeiras horas, produtores, editores, estão acompanhando todo esse desenrolar, não só eles, mas também técnicos, cinegrafistas, todos nessa corrente. Todo mundo estava esperando exatamente eu começar o Balão Geral com essa notícia. E agradecer também todas as pessoas que a gente foi passando, olha, gente, divulga, divulga. Publicando em rede social. Eu tenho certeza que todo mundo rezando, todo mundo fazendo oração, e, assim, deu certo. Muito obrigada para essas pessoas que rezaram pela Heloísa, pela Heloísa Otaneta, pela Isabela. Eu vi, meu filho me ligou e falou, mãe, está passando no jornal, olha aí. Aí a Mônica Cunha, beijar ouviu, Mônica, adorei. Ela fazendo a cobrança lá, cobrando do hospital, uma notícia da polícia, sabe? E aí, a gente agradece muito, tá? Muito obrigada para todo mundo. Toda essa parcela foi fundamental para esse desfile. Foi. Quando eu vi no jornal, eu falei, graças a Deus, já está no jornal, então todo mundo vai ficar sabendo, quem tiver uma notícia qualquer, já vai mandar para o jornal, então a gente fica mais, né? Não é calmo, mas você já pensa assim, já vai ter gente ajudando aí agora. Os policiais também, que estavam aqui, né? Nos dando todo apoio aqui, a gente conversando com eles, até foram eles que passaram para a gente, né? Lé? Olha, vai dar certo. Pelo que tudo que indica, ela está em Itumbiara. E quando ele falou, aguarda um pouquinho, que nós já vamos... Quando eles falaram para a gente, nossa gente, que alegria, que coisa mais boa do mundo. Meu filho chorava igual uma criança, quando a gente deu a notícia para ele. Nossa. Eu acabo de receber, com licença avó, vou mostrar para os amigos do Balanço Geral, a foto da mulher sendo presa. A foto da mulher que foi presa lá no interior de Goiás, na cidade de Itumbiara. Acabam de divulgar, é a fonte oficial da polícia. Lembrando que antes, eu conversei com o delegado-chefe da polícia civil, doutor Marcos Tadeu, grande abraço doutor Marcos Tadeu. Ele falando sobre esse trabalho que foi empenhado da polícia civil aqui, da nossa cidade, do nosso estado, juntamente com a polícia civil do estado de Goiás e que aí culminou com a prisão dessa mulher. Você está vendo algumas imagens, imagens que estão sendo compartilhadas neste momento, da prisão dessa mulher. Claro que agora existem outros dados que serão confirmados, se se trata realmente de uma profissional da área da saúde ou não, se é uma médica ou não, tudo isso está sendo apurado pela nossa equipe. Mas deixa eu aproveitar e chamar a nossa repórter, a Carolina Barros. Além dela, está agradecendo diversos e diversos colegas, Júnior Oliveira. Júnior Oliveira chegou aqui umas quatro da manhã também, quatro, quatro, cinco horas da manhã. Então, toda a nossa equipe que está empenhada em relação a toda essa história, mas eu quero chamar a Carol para fazer parte do nosso bate-papo. Ô, Carol, é diferente hoje, né, Carol? Estou aqui ao seu lado, né? E que honra estar aqui ao seu lado. Você que acompanha diversas e diversas histórias e hoje acompanhou o desfecho de uma história assustadora para todos os amigos da programação da TV Paranaíba, amigos que acompanham aí o nosso trabalho e todos na expectativa desse desfecho mesmo, dessa situação que nós estamos vivendo com a família feliz, sorrindo, porque a criança foi localizada. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para a família, para a Mil, para a Leia. Que alegria tão grande a gente estar aqui participando desse momento. E, Rafa, de verdade, eu me sinto da família deles nesse momento. Porque desde os primeiros minutos do dia, a gente aqui na porta falando com o Edson, aquele pai com o coração contrito, a gente chorou junto, né, pedindo socorro pela filha que havia acabado de nascer, ele que tem uma outra filhinha também, ainda pequena, de três aninhos. Então, tudo isso comove a gente muito. E o que a gente mais espera como jornalista é não só contar esses casos para comover as pessoas e para trazer para a realidade essa necessidade de segurança, de amor da família. Não só tudo isso, né, Rafa? A gente tem uma responsabilidade muito grande de contar esses casos, mas de comemorar junto também. Porque esse momento, ele foi mágico. Realmente ver aquela viatura descaracterizada chegando aqui com sirene ligada e a família comemorando. Eu vi a Nil com as mãos, assim, em oração. Eu vi a Leia chorando e ela se abraçando. Participar disso tudo é maravilhoso demais, Rafa. Porque quando a gente participa do sofrimento de uma pessoa, a gente coloca o coração ali. Mas quando a gente participa da vitória, é a mesma coisa. E isso é uma vitória muito grande. Estar trazendo para vocês essas informações aqui ao vivo desse sentimento que a gente tem de contar histórias é maravilhoso demais. A gente não consegue não se emocionar com isso, viu, Rafa? É, não tem como. Não tem como. Para quem é pai, para quem é mãe, a gente quer que realmente esse tipo de desfecho aconteça e que bom que tem um pai tranquilo. E a todo momento nós estamos aqui olhando lá para o estacionamento para verificar a movimentação e esperar a Isabela chegar. E eu no celular. E você no celular. Ele vai mandar uma fotinha para ela. E aí? A gente mostra aqui em primeira mão. Ela no colo. Mas, Carol, aproveitando, tem muita gente ligando a TV agora, tentando entender, né? Ó, Rafael, o que o Rafael está fazendo em frente ao hospital de clínicas? Hoje nós tivemos uma história, hoje não começou ontem, em relação ao rapto de uma criança. Um crime previsto no nosso código penal. Com pena, inclusive, de prisão. Claro que a justiça agora vai fazer a sua parte com a prisão dessa mulher. E hoje nós estamos aqui contando os detalhes dessa história e com a notícia positiva que a criança foi localizada e essa mulher foi presa. Mas, vamos explicar para quem está chegando agora e acompanhando o Balão Geral. A gente está vendo algumas imagens de câmeras de segurança. Essas imagens mostram exatamente essa mulher chegando aqui na unidade, estacionando um veículo, um veículo, inclusive, que é muito difícil da gente não conseguir localizar com facilidade. Nós estamos falando de um veículo sedã, grande, novo, vermelho, vermelho. E ela não teve nenhum tipo de cuidado em relação a isso. O único cuidado foi usar um jaleco, um crachá, máscara, touca para conseguir entrar na unidade, né? Exatamente. Ela teve todo esse cuidado de já descer do carro. Ela estacionou nessa rua aqui em frente ao HC. Ela teve o cuidado de vir paramentada como médica mesmo, que ela é. Ela desceu assim do carro. nas imagens das câmeras de segurança da drogaria mostram 11h19. Pode ser que haja aí um lapso de horário, né? Talvez o horário da câmera não é tão preciso. Foi antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Ela entra pelo pronto-socorro já paramentada. Ela usava jaleco, ela usava máscara, ela usava aquela touca que médicos e enfermeiros usam lá dentro de bloco cirúrgico, de atendimento médico mesmo. Então a gente vê que ela teve esse cuidado de não se identificar muito. mas o veículo estava ali, debaixo de câmeras de segurança para todo lado. Ela estaciona, entra, em menos de 40 minutos ela sai. Isso chama muita atenção porque foi uma atitude tão rápida. E o que eu conversei com o Edson e que fica no coração da gente é que, para mim, cidadã comum, para você, para eles que chegaram para esse parto tão esperado, entrar numa unidade de saúde não é fácil. A gente tem que passar por um protocolo que é de segurança, é de segurança para nós mesmos, ter aquele registro ali no sistema informatizado. Isso é certo, a gente não questiona esse ponto. Mas ele me contou, o Edson, que eles demoraram alguns minutos, quase meia hora para fazer todo esse processo para que a família entrasse. Mas essa médica, utilizando esse crachá da universidade, e ela que muito provavelmente não é médica desta unidade específica, nem da UTI neonatal, porque a especialidade dela me parece que é diferente de pediatra. Parece que é neuro. Neuro. Estão apurando. Ela teve muita facilidade de entrar, e isso chama muita atenção, chamou a atenção da família, porque fica esse questionamento, como é feito esse controle, de quem pode entrar, de quem não pode entrar, e a família em nenhum momento desconfiou dessa médica, porque ela tinha uma fala muito clara com linguagem médica, ela chegou a estimular o peito da mãe para testar se havia leite, se estava saindo o leite para amamentar a criança. Ela chegou no quarto que tinha não só o Edson e a Natália com a Isabela, mas também tinha uma outra família com o bebê recém-nascido e perguntou se alguém precisava de ajuda. E o Edson disse que a bebê já estava chorando, provavelmente de fome. E aí ela ofereceu para levar essa criança para tomar o leite no copinho, em um cômodo separado ali do quarto onde eles estavam internados. Só que ela voltou sem o bebê no colo, e nesse momento ela disse para o Edson, isso tudo na fala do Edson mesmo, ele me contando detalhes do que ele se lembrava. Ela saiu e falou, olha, a enfermeira vai trazer já já. Carol, atenção, atenção, vamos até se deslocar, tem mais uma ambulância que está saindo aqui, a gente está em frente ao hospital, é natural, normal, em frente ao pronto-socorro, mas eu acabo de receber, ai meu coração, uma imagem do encontro da família com a Isabela. Eu vou mostrar, posso mostrar, Mirky? Vou mostrar, para você que está acompanhando o nosso balão geral, a imagem que está todo mundo querendo, todo mundo esperando para acompanhar e para ver aqui na nossa programação. E nós vamos mostrar, evidentemente, para a família que está aqui e não viu ainda. Família não viu ainda. Então eu vou mostrar aqui, inclusive eu tenho um retorno aqui juntamente com a nossa equipe técnica, claro que tudo foi feito corrido aqui, nós se organizamos na medida do possível, mas eu estou aqui, olha, a imagem, a imagem está aqui, você está vendo primeiro a pequena Isabela e por favor, vamos mostrar então a imagem do momento, está todo mundo querendo ver, olha, do momento, olha lá, é o choro que a gente queria ouvir. e a gente está acompanhando de perto você e do outro lado, ai, ai, nossa, o coração da gente transborda agora, né? É, eu te falei, ela está bem, olha, o resto da vida sem chorar, tanto que eu já chorei hoje. Ai, meu pai, que coisa, ai, nossa, tá bom, né, vó? Bom demais, dá conta. E está vindo mais gente, está vindo, o pai do Juninho, está vindo, para ver também, a netinha, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, ao que for para casa, a gente vai fazer uma festinha. E que festa, né, Tia? Uma festona que tem que fazer, porque ela já é famosa, né? E essa família viveu a dois extremos, né, Rafa? Porque imagina só o momento em que eles receberam aquela primeira notícia de o nascimento em primeiro lugar. Uma alegria gigantesca, né? Logo em seguida, o sequestro, o mundo desaba. é isso, né, Nil? Nossa, eu não tenho, eu estou tremendo até agora, parece que a ficha ainda não caiu, sabe, gente? Mas é, é uma coisa maravilhosa, saber que foi encontrado, gente, vocês não sabem o que, o que a gente está sentindo nesse momento. Logo depois vem a emoção do encontro. Pode cair essa ficha, vó. Pode, vó. Eu acho que você vai cair a hora que eu ver ela. Quer ouvir o choro de novo? Vamos ouvir o choro de novo. Mas ela chorava, a gente pegar ela e se... A dela voltou pra nós. Esse chorinho é o chorinho da vida mesmo, é o chorinho da esperança. Minha mãe está lá em Goiás, minha mãe está lá em Goiás, ela já tem 75 anos, e ela está desesperada, né, que é abiso, né, e graças a Deus já passando tudo por celular, está todo mundo informado, graças a Deus. Eu achei até que a minha mãe fosse passar mal, tadinho, mas graças a Deus está tudo bem, tem gente com ela lá. Agora, o que dizer para o restante da família, depois disso tudo? Gente, Isabela voltou pra nós. Desculpa. Ficou louca pra ver o rostinho dela. A gente está noito pra conhecer ela, né, de pertinho, pegar ela. Só vi as fotinhas dela. Mas está tudo certo agora, graças a todo mundo, jornalismo, a polícia, tudo. A gente vai pegar ela, né, Nil? Que emoção, né? Agradecer a todos vocês também, né, relatando aí. E se Deus quiser, vai relatar a chegada dela também, né? Mas demorou um pouquinho, eu acho. Posso dar um abraço? Vai, beleza. que eu estou aguentando aqui. Nossa, é um espalhado. Obrigado. Obrigado por vocês. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado à família. Quando eu cheguei aqui na unidade, você já correu, falou, Rafael, vem cá. Eu sou a ti. É. Ai, ai. Mas que bom que você disse. A gente que agradece. A gente que agradece. E agora, evidentemente, que as autoridades façam uma investigação em relação ao caso. É o que a gente espera que isso aconteça. Porque existe uma falha no sistema de segurança. É, porque hoje foi a gente, se continuar do mesmo jeito, amanhã pode ser outro. Então, eles têm que arrumar isso aí, pôr uma entrada de segurança, sei lá, melhorar isso aí, que todo mundo viu que não está bom, não. Está não. Tem que mudar totalmente, né? Tem que ir. Aí, se é médico, se é de outra cidade, investiga, né? Tem que ter algum modo ali de ver realmente se é médico, o que que é, como que é, da onde, por que está ali. Tem que ter identificação, né? Tem que ter identificação. Tem tanta tecnologia em relação a isso. Pensa, graças a Deus, encontraram. E se não encontram, a gente já morreu de desespero. Nossa, como é triste você pensar que um bebezinho, uma coisinha daquela, sumir assim, né? Nossa senhora, é muito terrível. Eu quero agradecer funcionários, inclusive, aqui do EBSER, alguns, grande maioria, não se identificam e tudo mais, mas vêm conversar com a gente desde o momento que eu cheguei, a Carol também aqui, e algumas informações acabam sendo repassadas para a gente, por exemplo, até mesmo em relação à estrutura de entrada dos profissionais de saúde aqui na unidade. Teve gente até que relatou falhas nesse sistema, que é um sistema digital, existe essa tecnologia aqui, mas, segundo o que foi informado, não estaria funcionando. Lógico que são informações que foram repassadas por funcionários, por pessoas que não querem se identificar. E eu peço para esses profissionais, por gentileza, não só por gentileza, mas por respeito à nossa sociedade, respeito ao cidadão, respeito a essa família, a Isabela, que denuncie o que está acontecendo. É importante explicar o que está acontecendo, o que vem ocorrendo, as falhas que existem, porque isso é extremamente sério. Hoje aconteceu com a família da Isabela, mas poderia acontecer com a sua família, com a família de alguém muito próximo. Então, é fundamental que essas pessoas testemunhem, testemunhem, procurem as autoridades para explicar o que estava acontecendo, para explicar sobre essa falha que agora, evidentemente, existe uma investigação que precisa ser feita nessa instituição, nessa unidade. Como eu disse, quando a gente fala do hospital de clínicas, o hospital de clínicas é referência em 27 municípios da nossa região. Não atende só ao Berlândia. Existem diversos, diversos critérios para conseguir trazer uma criança para cá, alguém, um paciente para cá. E existem inúmeros questionamentos que muitas vezes são feitos em relação à administração que está sendo feita dessa unidade hospitalar. E esse tipo de questionamento leva agora também em consideração o quesito de segurança, que é algo que a gente nunca tinha falado. A gente falava sobre a dificuldade de conseguir um procedimento cirúrgico, as remarcações de cirurgia, as filas de espera, a estrutura que está sendo reformada há anos. Quando eu cheguei em Uberlândia, quando eu cheguei em Uberlândia, essa estrutura começou a ser reformada, começou a ser construída, melhor dizendo, e nada. Ah, mas vai ficar pronto, não vai? Então, são inúmeros os casos e processos envolvendo o HC da UF que é tão importante, tão importante. então, a gente espera que essas pessoas que trabalham na unidade, que por gentileza prestem esse depoimento, testemunhem em relação que viram o que aconteceu aqui com o intuito de melhorar. Nós queremos melhorar. Como a tia Leia disse aqui, não pode acontecer com outra pessoa isso de jeito nenhum. A justiça tem que ser feita em relação a essa mulher e acredito que vai ser feita para entender o que aconteceu, o que estava passando na cabeça de uma mulher como essa. Normal, acredito, não está, mas o mais importante e fundamental também é, a partir de um episódio como esse, uma investigação ser feita para aprender, olha, a gente precisa fazer diferente, né Carol? Exatamente, inclusive você falando que o hospital é uma referência, ele realmente é uma referência em atendimento, não só aqui, em toda a região, para vários municípios e no Brasil ele é reconhecido como um hospital referência. isso chama muito a atenção para quem trabalha na unidade. Quando você falou isso das pessoas se manifestarem, a gente também remete ao fato de essas mesmas pessoas, todos esses funcionários que trabalham lá dentro, fazerem com muito carinho essa função a qual eles são desempenhados. Por quê? Muitas vezes a gente ouve falar, ah, a gente foi mal atendido, não que seja um caso específico daqui, rede de saúde, normalmente a gente recebe relatos de pessoas que foram mal atendidas. Um caso como esse, ele levanta esse alerta, ele acende na gente uma responsabilidade afetiva muito grande com quem está aqui vindo buscar um atendimento médico, seja por falta de saúde ou seja para ganhar um bebê, como foi o caso da família Danil e da Leia. Infelizmente, uma possível falha, a gente não afirma nada nesse momento, mas uma possível falha nesse sistema de segurança gerou toda essa história que mobilizou as forças de segurança policiais aqui. E o que eu pude ver, a minha impressão aqui no local desde as primeiras horas do dia foi um empenho muito grande da polícia militar fazendo diligências, buscando câmeras de segurança, conversando com pessoas dentro e fora da unidade hospitalar para tentar entender de fato todo o trajeto dessa mulher, o que ela usou, as características do carro, ele passando por pedágios, enfim, todos esses detalhes, o que a gente quer dizer é o seguinte, que foi mobilizada uma força de segurança para um caso que poderia ter sido evitado caso todo mundo tivesse feito o seu trabalho direitinho ali com amor, com dedicação, porque a gente está lidando com vidas. É esse o sentimento que eu tive aqui nesse momento, não falando, a gente não está aqui para falar mal da UFO, eu mesma já fui muito bem atendida aqui, família também. Então não é isso que está em questão, a questão é que uma situação como essa, ela levanta alertas da necessidade constante de dedicação de todos os funcionários, da portaria até lá dentro. É uma organização, porque é um conjunto, são várias e várias pessoas, tem uma coisa que elas contaram que eu achei lindo, que é o seguinte, na hora da notícia, todos os funcionários da unidade pararam para aplaudir. Muitas pessoas, isso foi realmente muito emocionante. Todo mundo estava torcendo pela vida. As médicas, todo mundo, até acho que quem estava na cama levantou. Aquela plaquinha de silêncio hospital não foi respeitada nesse momento. Eu só chorava, só chorava, conseguia nem falar, mas aí elas estavam até amparando a gente, me dando água, porque estava... Queriam até que eu passasse para o psicólogo, aí eu falei, não, não preciso, estou bem, bem, mais ou menos. Nossa, meu Deus, como foi lindo a hora que eu abracei meu filho, ele chorava igual uma criança, tadinho. Mãe, eu não acredito, eu não acredito, não é verdade, meu filho, é verdade, acharam ela, a Isabela. E ele e a esposa estão juntos há um tempo? Nossa, já tem uns 10 anos já, ou mais, muito mais. É, muito mais. Eles têm uma pequena, uns 3 anos. tem a Sarinha, que é a coisa mais fofa também, e agora a Isabela. Nossa Senhora, que coisa mais boa. Criança sempre é um presente de Deus, né? Deus deu para a gente, e a família toda estava esperando essa criança chegar, muito, muito mesmo, muito amada já. Meu filho me mandava vídeo direto da Sarinha, perguntando da Isabela, é Belinha, ela vai chamar a... Belinha, Isabela de Belém. Vai ser bela mesmo, sabe por quê? Porque eu tenho uma irmã que se chama Isabela, e ela é a bela da família. Então, eu sei por conhecimento de causa, vai ser a bela da família. Meu filho falava, mãe, como que eu vou contar para a Sarinha, mãe, da irmãzinha dela? Falei, meu Deus do céu. Não, eu só falava assim, meu filho, ela vai ser encontrada, ela vai ser encontrada. E foi, graças a Deus. É Deus mesmo, é Deus. Deus iluminando. nunca vai acontecer com a gente, né? Já viu acontecendo aí com algumas famílias no mundo afora, mas você nunca imagina que vai acontecer na sua família. Nunca. É uma coisa assim, sabe? Muito surreal. Não sei nem falar, cara. Foi impactante. Olha, para você que está acompanhando o Balan Geral, lembrando que hoje nós estamos nessa cobertura especial, sei que tem muitas outras coisas, mas a gente parou tudo porque a nossa torcida como elas, como dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos todos, era torcida pela vida. Então, por isso que nós paramos exatamente para agradecer a tantas e tantas pessoas envolvidas para esse desfecho lindo, maravilhoso, e ao mesmo tempo levantar alertas, discussões. o nome da Isabela, pelo que eu sei, foi a própria Sarinha que escolheu. A mãe conversa muito com ela, é uma criança muito inteligente, muito inteligente, e diz que foi ela mesmo que escolheu o nome. é belinha aí, Isabela, Isabela. Essa discussão é importante, e eu vou fazer, vou fazer o seguinte, deixa eu chamar o meu colega Júnior Oliveira, Júnior Oliveira está me ajudando também nesse processo, nessa cobertura, ele chegou aqui de madrugada, estava acompanhando toda a família, mas ele está lá no estúdio, evidentemente, na retaguarda, acompanhando tudo que a gente está trazendo aqui no nosso programa, já já a gente volta a conversar com a família, mas agora a gente tem um recadinho do meu amigo Júnior Oliveira, Júnior, toca daí meu amigo, já já, já já estou de volta trazendo mais detalhes em relação a sua história.